Olá gente, boa tarde. Vamos dar início ao nosso painel de educação, aqui autogerido, então a gente se apresenta. Eu sou Guilherme Altimaia, junto aqui com Lílian e Fernanda, e a gente vai falar de algumas iniciativas wiki na educação, na educação universitária. Alguns exemplos de experiências que a gente vem colocando em prática, que eu acho que podem ser subsídio interessante para quem estiver interessado em aplicar e começar a utilizar as ferramentas wiki na academia, nesse lugar que ainda, de alguma forma, resiste tanto às questões wikipedia, confiabilidade, etc. Eu acho que os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, de alguma forma, contribuem para não só melhorar a confiabilidade dos conteúdos, nesse sentido, mas também para fazer com que essas ferramentas operem dentro da academia de uma forma mais interessante, mais produtiva, como um lugar possível de difusão científica também, nesse sentido. Então, eu vou apresentar rapidamente a minha experiência, a gente vai falar aqui rapidamente sobre a experiência, para a gente poder conversar depois. Eu sou Guilherme Altimaia, sou professor de História do Design na Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, no Rio de Janeiro. E o meu projeto se chama Wikidesign, Métodos de Pesquisa em História do Design para o que pede. É um projeto que eu venho desenvolvendo já há um ano e meio, colocando em prática com meus alunos em sala de aula. Os alunos das disciplinas de graduação, eles terminam sempre as disciplinas fazendo trabalhos finais, obviamente, de pesquisa em História. Em geral, eles nos entregam esse trabalho num PDF. Esse trabalho é entregue, a gente dá a nota e acabou. Não acontece absolutamente nada com esse trabalho. Através das ferramentas Wiki, a gente está descobrindo uma possibilidade deles experimentarem publicação científica desses trabalhos. Ou seja, é uma espécie de trabalho de iniciação científica, nesse sentido, onde eles podem publicar, serem rejeitados, terem os artigos disputados, criticados. Enfim, acontece uma série de eventos nesse processo todo. Vocês devem ter essas experiências também. Mas são muito ricas, porque eles acabam se juntando para discutir, defender um artigo, a permanência de um artigo. Então, tem uma série de questões aí que eu acho que são muito interessantes para pensar isso dentro da academia. Também, a partir de uma ideia não só de colaboração, da ideia desses trabalhos não serem trabalhos individuais, onde o que importa é a minha nota, mas o quanto a colaboração e a troca entre eles e a avaliação entre eles acaba se tornando relevante para que eles possam sustentar esses artigos na internet. E a ideia de você publicar um artigo, obviamente, elimina a ideia de autoria, porque, ao publicar um novo artigo na Wikipedia, não fica, não existe o nome de quem escreveu esse artigo. Eles estranham isso. Eles falam, ué, mas onde está meu nome no artigo? Fui eu que fiz. Eu falei, olha, depois que você publicou esse artigo, esse artigo não é mais seu. Esse artigo agora é do mundo e outras pessoas vão interceder e vão enriquecer e melhorar esse artigo. Então, ao contrário da sua experiência, esse projeto começou nas aulas de graduação, na sala de aula, e se transformou agora num projeto de extensão universitária, com bolsa de pesquisa, tem uma bolsista trabalhando comigo no projeto, mas, basicamente, é desenhar metodologias colaborativas de iniciação científica, através de pesquisa e publicação de artigos para a Wikipedia, sobre a história do design e sobre a cultura material. A ideia é publicar, ou seja, o objetivo nosso final é publicar, mesmo que vários dos alunos e vários trabalhos tenham sido rejeitados em algum momento, nesse processo, eles chegaram a ser publicados. E o processo de entender a rejeição do artigo é um processo de aprendizado também, do erro. Eu acho que os erros e os pontos a serem ajustados são um grande processo de aprendizado nesse sentido. E, por ser um projeto de extensão universitária, obviamente, que começou nas salas de aula, a ideia agora é a gente começar a promover ditatonas sobre a história do design com uma perspectiva de gênero e LGBTI a mais, sobre a história do design na Wikipedia. Então, a gente já está no processo e aprendendo aqui, obviamente, nesse evento, muito feliz de estar aqui, justamente para aprender como é que se faz uma editatona, como é que se promove uma editatona aberta ao público na escola, na universidade. Ou seja, trazer pessoas de fora a experimentarem a pesquisa científica, experimentarem aspectos da pesquisa científica, mesmo, talvez, antes de estarem presentes na universidade. Então, isso, promover métodos e práticas de pesquisa colaborativa, melhorar a qualidade e o volume de conteúdo sobre o design na Wikipedia. Hoje, ainda é muito incipiente a quantidade de conteúdos e a qualidade desses conteúdos. E a gente sabe que todos os alunos, quando a gente pergunta, todos eles, obviamente, já acessaram a Wikipedia, utilizam a Wikipedia como fonte, como início de percurso de pesquisas. Então, ignorar a Wikipedia, a relevância dela, nesse sentido, é um equívoco, a meu ver. E aí, capacitar, obviamente, o público interessado para o uso dessas ferramentas de metodologia de pesquisa, a partir do conhecimento aberto, dessa ideia de conhecimento aberto. Isso é muito desafiante entre os alunos, essa ideia de entender o quanto as licenças livres e licenças abertas quebram uma série de paradigmas que a academia mantém até hoje. Então, é, na verdade, um desafio muito grande nesse sentido. E aí, rapidamente, só para passar o processo que a gente passa, que os alunos passam, que a gente vem desenhando nas disciplinas, e que a cada semestre é redesenhado, é repensado, porque a gente vai aprendendo com os equívocos e vai renovando tudo isso. Mas a gente passa um processo onde a gente define os grupos que vão trabalhar, é definido os temas que vão ser trabalhados a partir dos conteúdos da disciplina, é verificado o ineditismo desse conteúdo, ou se os alunos vão trabalhar na melhoria de conteúdos já existentes, que é algo muito importante também, melhorar o que já está lá. Tem muitos conteúdos que precisam disso. E aí eles começam a criar os usuários, criar páginas de teste, a gente estimula que eles trabalhem sempre em páginas de teste, antes de publicarem o artigo. Vários alunos publicaram já diretamente na Wikipedia e foram rejeitados por conta disso, por não atenderem os requisitos mínimos de publicação. E a gente faz todo um trabalho de tabulação desses dados de acesso dos usuários, das páginas de teste, dos temas que eles estão desenvolvendo, e isso tudo é muito aberto numa planilha, onde todos podem ver o que os outros estão fazendo, porque em um dado momento do processo de pesquisa, eles vão avaliar uns aos outros, eles vão revisar os artigos uns dos outros, nessa tentativa de evitar esse final de não publicação. Então tem todo um processo onde eles se veem engajados com os trabalhos uns dos outros, e eles mostram que gostam muito de fazer isso. E como resultado desses quase um ano e meio de trabalho que a gente vem desenvolvendo, já foram publicados mais ou menos uns 30 artigos sobre a história do design, sobre as artes e cultura material. Muitas histórias de designers mulheres que não existiam na internet, não existiam na Wikipédia, já estão presentes lá por conta desse projeto. E hoje em dia são mais de 50 pesquisadores envolvidos na publicação e no desenvolvimento desses conteúdos. Obviamente as disciplinas terminam, terminam o trabalho, e ficam uma série de desafios nesse sentido, que eu acho que eu quero trazer assim como questão para a gente conversar. Mas antes disso, só falar rapidamente sobre os pontos que são importantes e que a gente considera muito importantes na utilização da Wikipédia, o quanto isso está relacionado com a iniciação científica e com a pesquisa científica, no que tange referenciamento. Os alunos de graduação têm uma dificuldade muito grande, principalmente nos primeiros estágios, de entender o quanto a necessidade de referenciamento dos conteúdos que eles estão produzindo de pesquisa, de elencar a pesquisa bibliográfica, de encontrar fontes confiáveis, saber quais são as fontes confiáveis de pesquisa, descobrir onde elas estão, quais não funcionam. E isso, nesse sentido da Wikipédia, é muito interessante, porque ela já lista uma série de fontes que não são levadas a sério, que são problemáticas, nós sabemos, que têm viéses políticos e etc. Eles entram também em uma celema da questão direitos de imagem. Eles são alunos de design, então, design, eles são muito visuais, eles querem sempre trazer imagens para os trabalhos, e aí eles são barrados no problema de direito de imagem. Como poder publicar... Ah, mas eu vou tirar do Google, eu boto lá uma busca no Google e copio, eu falo, não pode, não dá. Como que você vai trabalhar isso? E aí a gente elenca uma série de fontes disponíveis, obviamente, o Wikimedia Commons é o principal deles, de fonte de imagens de acesso livre disponíveis, ou usar a criatividade como ilustrar eles mesmos desenharem os objetos ou artefatos que eles estão falando a respeito, ou seja, a gente fica tendo que ser criativo para criar formas de representação visual desses artigos, desses trabalhos. E também, obviamente, essa ideia de neutralidade dos conteúdos, que a Wikipédia, nas suas normas, a listagem das suas normas, defende, mas que a gente sabe que não é necessariamente assim que opera na prática dentro da comunidade. Então, tem uma série de questões que acontecem por conta do teor dos conteúdos que são propostos, e aí rejeição, etc., coisas para a gente conversar depois. Mas me interessa mais trazer aqui algumas perguntas como desafio para pensar daqui para frente, como que a gente pode ampliar as frentes de uso das ferramentas Wiki na academia, e como enfrentar a resistência dessa academia com relação a uma certa desconfiança com relação à Esclopédia e a outras ferramentas, considerando que nos Estados Unidos, por exemplo, a Wikipédia já é usada, já é aceita em pesquisas, em publicações científicas como referência direta, séria. Por quê? Porque houve um processo longo de melhoria tanto da conferência desses conteúdos, da qualidade desses conteúdos. Eu sei por experiência, eu já tentei publicar um verbete em inglês que foi rejeitado, inclusive, porque, de alguma forma, não atendia todos os requisitos, ou seja, eu também já tive trabalhos que caíram, porque eu não tinha ideia do nível de rigor que a Wikipédia em inglês tinha em comparação com a lusófona, que já está muito mais rigorosa, mas ainda, obviamente, tem muito a avançar nesse sentido. E outro desafio muito grande é como engajar esses novos editores da Wikipédia a seguirem editando para além da disciplina que eles acabaram de cumprir e receberam a nota, e dão tchau, e beijo, tchau. Como continuar? Como criar esse interesse e esse engajamento? Imagino que isso seja também um desafio da própria Wikipédia, das próprias ferramentas Wiki, de manter isso vivo nas pessoas enquanto disponibilidade para estar trabalhando. Outra questão, como desenvolver a colaboração e a valorização do processo de pesquisa ao longo do processo? E aqui, de novo, a colaboração, essa ideia de não estar fazendo um trabalho autoral e estar fazendo um processo de pesquisa aberto, que é visível para outras pessoas. Isso é uma dificuldade muito grande dos alunos terem isso aberto para, entre eles, com outros colegas, por conta de, acho que, de uma tradição da academia de sempre compatimentalizar isso de uma forma muito engessada, de alguma forma, como se dá esse processo. Então, é um desafio. E essas ferramentas ajudam, pouco a pouco quebrando certos paradigmas nesse sentido. Obviamente, desafios de usabilidade de páginas de teste, páginas publicadas. Eu acho que a Wikipédia tem uma série de questões de usabilidade ainda a serem resolvidas, mas é todo um trabalho de investigação. Como resolver melhor disputas com editores, com os revisores da Wikipédia, com relação à relevância ou não de temas, e de temas como o campo do design, por exemplo. Algumas propostas que são feitas em termos de artigos acabam sendo rejeitadas porque ou são sugeridas que sejam incorporadas a outros conteúdos, porque os revisores não conseguem enxergar a relevância daquilo para o campo do design e o quanto aquele artigo precisa estar. É um artigo em si, porque é uma análise, é uma perspectiva do design com relação ao artefato e uma leitura do design com relação ao artefato ou uma pessoa, enfim. E como transmutar as propostas, propostas de artigo, propostas de reflexão teórica para artigos da Wikipédia. Alunos vêm me perguntar se eu quiser falar sobre armas que matam a população negra no Rio de Janeiro, etc., se eu quiser fazer artigos sobre isso e propor uma reflexão, como é que eu traduzo isso para a Wikipédia? Como eu levo isso não sendo uma reflexão de um artigo científico, de uma publicação científica? Porque a Wikipédia, por ter esse caráter mais enciclopédico e mais, talvez, objetivo. E aí isso é um desafio que a gente ainda não resolveu, mas, pouco a pouco, a gente vai entendendo que a simples presença do artigo sobre esse armamento específico e as implicações de uso desse armamento já é uma reflexão e já é uma espécie de ativismo com relação a essa questão específica, que não necessariamente precisa montar toda uma reflexão nesse sentido. O fato dela existir lá, de alguma forma, já representa alguma coisa. Então, rapidamente, só para apresentar essas diferentes experiências e desafios, todo semestre é uma nova renovação, um redesenho, de alguma forma, de um processo de como a gente faz isso, mas espero abrir aqui para a gente trazer e conversar sobre essas questões. E aí passo a bola aqui para vocês. Obrigado. Boa tarde. Eu sou a Fernanda, sou da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC Campus Florianópolis, sou fonoaudióloga e, inicialmente, agradeço o convite da organização em poder contar um pouquinho da história de como a gente tem utilizado a Wikipédia tanto para a promoção e prevenção da saúde auditiva, especificamente, que é a minha área de atuação, mas como também a questão da utilização da Wikipédia para o ensino. Então, eu vou apresentar a nossa fonte de inspiração eterna, que é a fonoaudióloga, a doutora Thais Morata, que foi a pioneira no Brasil em trazer a Wikipédia, nos apresentar essa possibilidade de utilização da Wikipédia para essas ações que eu falei, de promoção e prevenção à saúde, e mesmo em caráter educativo. Então, ela tem sido a nossa guia nesse processo, nessa jornada. E, a partir da apresentação dela, dessas possibilidades todas da Wikipédia, é que, no ano de 2019, ao contrário do Guilherme, que está migrando para a extensão agora, eu comecei via projeto de extensão no curso de graduação em fonoaudiologia. E, para a minha grata surpresa, fomos treinados, na época, pelo projeto da professora Flávia Varela, também da UFSC, do Departamento de História, e que está aqui também, não, e que com falando agora. Então, nós fomos capacitados, na época, pelos alunos do projeto dela, e tivemos o suporte do NIOSH, que é esse órgão regulador americano, no papel da Thais Morata, e pela FOB, pelo Alexandre Montilha, que, infelizmente, hoje não está aqui, mas que é o super colaborador nosso sempre. A partir dessa capacitação, então, desses estudantes do curso de graduação em fonoaudiologia, nós começamos a editar conteúdos, verbetes já existentes, ou traduzir verbetes, basicamente, da Wikipédia em inglês para o português, conteúdos voltados à audição. Então, em um ano de projeto, para uma recém-chegada, como eu na época, onde, basicamente, a fonoaudiologia faz ações muito pontuais de promoção e prevenção à saúde. Então, se você está em um centro de saúde, você consegue falar ali com um grupo de 10, 15 pessoas, num grupo de gestantes. Se você vai numa escola, você faz uma ação também com uma pequena quantidade de professores. E, quando nós olhamos números como estes, que os conteúdos de audição podem ser levados, a partir de conteúdos fortes, de caráter científico, podem ser levados e atingir um número enorme de pessoas, para nós, da área da saúde, é enlouquecedor. A gente amplia enormemente a possibilidade de promoção e prevenção à saúde a partir de conteúdos coerentes, corretos, toda a questão da desinformação que a gente tem tratado aqui até o momento. Então, tem muitas coisas ruins também na internet, de uma maneira geral, quando as pessoas têm dúvidas sobre audição, procuram conteúdos na internet que muito mais atrapalham do que ajudam. Então, esse papel da melhoria desses conteúdos e o aluno de graduação compreendendo o papel dele enquanto agente de promoção e prevenção da saúde também é muito bacana. Então, a gente teve números bem interessantes para uma primeira rodada de projeto de extensão, com nove editores, e que nos animou a participar de editatonas internacionais, que foram as que aconteceram no ano de 2019, que trabalharam o Dia Mundial da Audição, onde mais de duas, quase três milhões de visualizações aconteceram, de 90 artigos que foram editados e sete criados, onde teve uma escrita colaborativa de instituições nacionais, internacionais. E, a partir do sucesso deste evento pontual, que trata de um dia especificamente, o Dia Internacional da Audição, nós migrarmos também para uma campanha que é, para a nossa sorte, parceria da Organização Mundial de Saúde com a Fundação Wikimedia, também que promove mais força até para tudo isso que está acontecendo, dessas edições, uma parceria da OMS, querendo ou não, é uma parceria importante para a área da saúde. Então, o que nos levou a participar da editatona de 2020, onde foram ampliados os conteúdos, não apenas da parte auditiva, mas toda a parte de acústica, então, engenheiros, outras áreas acabaram entrando nessa editatona, com um número de novo expressivo para nós. É claro que a questão de visualização é uma das nossas dificuldades de análise específica pelos acessos, pelas visualizações. E é isso que a gente tem tentado entender agora, quais seriam as ferramentas, quais seriam os processos de avaliação, já que a gente, na academia, precisa tudo comprovar, que vão além dessa questão da visualização, que acho que é o desafio que a gente tem vivido no momento. Então, quais são as ferramentas estatísticas pertinentes para que a gente possa, de alguma maneira, ainda transformar em artigos científicos padronizados, tradicionais, para mostrar a força que a Wikipédia tem, que essas ações têm, ainda para além da própria plataforma. Então, a gente ainda tem que provar, dia a dia, que, cientificamente, nos modelos tradicionais, ainda nas métricas tradicionais, a gente consegue utilizar essa plataforma e ela tem inúmeros recursos a serviço da saúde. Então, a partir desse momento, dos projetos de extensão, eu acabei migrando, então, para mais a parte de educação, onde eu incorporei a Wikipédia em duas disciplinas do programa de pós-graduação, no mestrado em Fonodiologia, lá da UFSC, onde, de uma forma semelhante à tua, Guilherme, a gente, no plano de ensino, os alunos, então, sabiam que todo o processo de avaliação seria realizado por meio da Wikipédia, onde editariam conteúdos semanais, pequenos conteúdos, fazer a inserção de uma referência, fazer algum ajuste pequeno nos conteúdos que foram apresentados pela disciplina naquela semana, e o trabalho final, então, seria ou a criação, tradução de um verbete, ou a melhoria importante de um verbete já existente. E aí nós tivemos resultados também importantes para a gente ali, com um número ainda pequeno, na primeira disciplina, quatro alunos, nosso programa é novo, é um programa de mestrado que tem praticamente um ano e meio somente, e depois, numa segunda rodada de uma outra disciplina também, com essa mesma forma de avaliação. E os desafios muito parecidos com o que você acabou de relatar, a permanência do aluno engajado na Wikipédia, a compreensão de um papel diferente de um papel de ensino, a questão realmente de avaliar se aquele conteúdo, a compreensão do aluno de um quanto aquele conteúdo é capaz de modificar efetivamente a vida de alguém, enfim. Então, são desafios que a gente tem vivenciado a escrita, porque, querendo ou não, a academia treina muito para uma escrita científica, para a escrita de publicação, em quales, enfim. E quando a gente tem que adaptar também essa escrita para um outro universo, é um desafio importante que os alunos acabam vivenciando. Então, são situações que eu acho que mudam as temáticas, mas nós compartilhamos as dificuldades. E nós chegamos em um ponto agora, depois a Lilian vai falar também, em um projeto de pesquisa que nós temos contemplado por uma agência de fomento, mostrar os resultados disso, para além, de novo, das visualizações que os conteúdos trabalhados podem oferecer. quais são as métricas que a gente usa, como a gente avalia esses processos, como o aluno, o que a Wikipédia interferiu, como ela modificou a forma de aprendizado daquele aluno, que é uma situação de temos questionários validados, temos instrumentos validados para isso, temos que criar, enfim, como a gente avalia o impacto na formação desses alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, com a Wikipédia inserida, quais são esses instrumentos que a gente pode trazer e replicar em outras, independente da área de atuação, mas que a gente possa replicar isso para cada vez mais consolidar as ações que a gente tem com a utilização da Wikipédia no ensino, na educação. Então, bem rapidamente eu apresentei, porque realmente gostaria muito mais de discutir com vocês do que ficar falando as angústias, discutir as angústias que a gente tem compartilhado nesse processo. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. E, em nome da Érica, eu parabenizo toda a comissão organizadora deste evento, que está fantástico. Estava comentando com a equipe de Bauru que veio, é um evento que é bem diferente do que a gente está acostumado a participar, então, nós estamos todos maravilhados. E é um prazer realmente estar aqui. Bom, dando continuidade à fala da Fernanda, eu acho que essa mesa nós vamos tentar esclarecer algumas questões. E eu trouxe um projeto que nós desenvolvemos com várias mãos e apresentamos para um órgão de fomento, que é a FAPESP. E a FAPESP nos concedeu um fomento para que a gente conseguisse desenvolver esse projeto, que é o nosso sonho realmente, como a Fernanda colocou, que poder desenvolver atividades dentro da universidade com a Wikipédia. porque o projeto Wikiducação tem tudo a ver com a nossa proposta e com os fins da universidade. E nós conseguimos, por meio de um grupo de pesquisa que nós estabelecemos, traçar ações relacionadas ao tripé mesmo da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, nós conseguimos, por meio dessa ferramenta, traçar essas ações nesses âmbitos. Então, rapidamente, para apresentar o tema do nosso projeto, Programa de Educação da Wikipédia, como metodologia ativa de aprendizagem e ferramenta de colaboração coletiva em saúde auditiva. Por que saúde auditiva? Nós somos fonoaudiólogas e temos uma... Lá em Bauru, nós temos a Universidade de São Paulo, um campus da USP, que tem apenas três cursos. Então, é a fonaudiologia, a odontologia e a medicina. E a Bauru é uma cidade universitária, mas as outras universidades... Tem uma Unesp lá, que tem números cursos, e outras universidades particulares. Mas o nosso campus, o USP Bauru, é bem diferente desse aqui de São Paulo. Ele é menor. Então, a gente consegue envolver, de uma certa forma, os três cursos. Mas, no momento aqui, a gente vai discutir um pouquinho, vai apresentar o nosso projeto com a área da fonongiologia. Bom, o nosso grupo de pesquisa, nós temos... Eu sou responsável pelo projeto, nós temos dois bolsistas técnicos, com bolsa da FAPESP, que é o Hector que está aqui, a Priscila também está aqui. Então, são equipedistas iniciantes, assim como nós. Eu e ela, nós também somos. Então, estamos aprendendo bastante ainda. E abraçaram aí o projeto, e estão trabalhando em conjunto aí, para que a gente consiga obter os resultados. E esse elenco de docentes, então, aqui nós temos professores, doutores de outras universidades, que colaboraram. O nosso querido João, ele é a nossa cabeça aqui no projeto. O Alexandre Montilha, como a Fernanda já falou, de Bauru, ele é um equipedista já bem experiente, que é o que nos dá um alívio para poder fazer as coisas de uma forma correta. E nós temos parceiros internacionais, que é a Thais Morata, e dois pesquisadores da Universidade de Virgínia, e uma parceira que topou, assim, participar conosco, que é uma representante da OMS. A Shelly Chada, ela é a nossa coordenadora da área de audição na OMS em Genebra. Então, um projeto, assim, que a gente tentou convocar várias expertise, diferentes para que a gente conseguisse traçar realmente, atingir o objetivo maior, que é entender quais são as contribuições, estudar um pouquinho o processo da utilização da Wikipédia enquanto metodologia ativa de ensino nos nossos cursos. As instituições envolvidas, então, é lá de Bauru, a Federal de Santa Catarina com a Fernanda, Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Sergipe, a Universidade de Tuiuti, que é de Curitiba, Faculdade Cássia Pelíbero, e a Universidade de São Caetano do Sul. A Ecocrane também participa por meio da Thais Morata, que ela tem um interesse particular na questão da Wikipédia pela disseminação do conhecimento, e o CDC, que é de onde a Thais se origina, e a Universidade de Virginia, que eu disse, Montreal e a OMS. Então, o nosso objetivo geral nesse projeto foi, está sendo, porque ele está em construção, avaliar a utilização da Wikipédia enquanto instrumento de metodologia ativa de ensino, bem como ferramenta de educação em saúde, e, na verdade, mais especificamente, no nosso caso, saúde auditiva. Então, quais são os objetivos específicos? Nós pretendemos, então, avaliar esse processo por meio de diferentes estratégias e dos resultados da implementação de atividades educativas envolvendo a WIC como plataforma educacional em disciplinas da área da audiologia, em cursos de fonoaudiologia em cinco universidades, como eu citei para vocês, em três diferentes regiões do país. Então, nós vamos ter uma representatividade importante aí, com diferenças regionais, e que, para a gente, é extremamente importante. Canadá, que faz parte, e uma campanha virtual global, que vai ser coordenada pelo CDC e a OMS, cujo enfoque será sempre a saúde auditiva nos diferentes ciclos de vida. Então, neonatos, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nós vamos enfocar, então, a parte da audiologia nesses diferentes momentos da vida. E, como objetivo, um outro objetivo específico, nós queremos entender qual é a visão desses alunos do ensino superior que produziram esses verbetes durante a sua formação acadêmica, acerca do impacto que essa metodologia exerceu sobre a sua formação profissional e a condição de leitor e escritor de textos pertencentes ao gênero acadêmico. Porque o que a gente percebeu nesses poucos anos, a gente está desde 2018 com esse projeto, então, cada ano, a gente começou com uma editatona lá em Bauru, o João foi para lá para nos auxiliar, e aí a gente conseguiu começar com esse processo. E aí, o que a gente percebe? Nós trabalhamos numa disciplina específica, relacionada à intervenção do deficiente auditivo, e nós percebemos que o aluno, quando ele se coloca como editor, como ele está construindo o texto, então, ele é o responsável por aquela produção. Então, o interesse muda muito. A gente costuma falar assim, é a única atividade que a gente pede para o aluno fazer em que ele devolve mais do que a gente pediu. Grande parte é assim. Claro que tem sempre aqueles que não abraçam a causa, mas a grande maioria eles sentem realmente prazer em produzir um conhecimento que é imediatamente disponibilizado para a comunidade. Então, é uma atividade que eles gostam de fazer. Foi esse o grande combustível, nosso enquanto docentes, para engajar o aluno nessa atividade. Então, eles têm que fazer a busca nos artigos científicos para referenciar esses artigos, essas pesquisas, e eles vão aprendendo um letramento digital e científico associado. Então, acho que isso é a cereja do bolo, que é o que a gente deseja, e para que a gente produza um conhecimento de qualidade, melhorando os verbetes na nossa área. Uma outra expectativa nossa é analisar o impacto das intervenções quanto à expansão do conteúdo existente, tanto na criação como tradução de novos verbetes relacionados à saúde auditiva, incluindo imagens, sons, vídeos e outras referências, podendo trabalhar em português, inglês e francês por conta da nossa parceira na Universidade de Montreal. E o que a gente espera como resultado? Então, uma formação profissional, o aprimoramento do professor na metodologia ativa, a partir da visão construída pelo uso da wiki como ferramenta, ou seja, neste processo, o professor atua como um orientador, mediador, tutor, e não somente como um transmissor de conteúdo. Então, nós temos as disciplinas de pós-graduação, nessas cinco universidades, nós vamos atuar com cursos de graduação e pós-graduação, então, o aluno de pós-graduação vai estar recebendo esse conteúdo, essa formação, por meio dos nossos tutores, na área do ensino, com esse tipo de metodologia. Uma outra questão que nos interessa como resultado é a consolidação, a estruturação das atividades em andamento, ampliando o seu alcance. Então, a gente começou lá em 2018, então, estamos ampliando essas ações cada vez mais. E espera-se que os resultados dessa avaliação proposta, que utilizará escalas de qualidade e índices qualitativos para comparar os tipos de atividades que serão conduzidas em salas de aula com alunos de graduação e pós, como eu disse, em eventos científicos, de extensão e em campanhas virtuais. Vamos possibilitar a identificação de estratégias eficazes que poderão ser utilizadas em esforços futuros em diferentes áreas temáticas. Então, acho que se a gente conseguir estabelecer esse protocolo que nós desejamos, diferentes áreas vão poder ser atingidas, mesmo dentro do curso de fono, que isso vem sendo uma demanda nossa na área da audiologia, mas a fonoaudiologia tem várias áreas de atuação, então, o nosso desejo é esse. Disponibilizar experiências em alfabetização midiática, escrita, pesquisa, comunicação online e trabalhos colaborativos aos estudantes, sempre com o enfoque da comunicação em saúde, que é um dos principais objetivos, criação de um protocolo de intervenção para a utilização dos recursos de Wikimedia em saúde pública, portanto, uma inovação de processo replicável e ajustável para outros contextos, na pesquisa científica e em projetos de ensino e extensão. A elaboração, um outro resultado, elaboração e disponibilização de um protocolo que analisará a visão dos alunos, participantes da pesquisa, acerca do impacto que a metodologia adotada exerceu sobre sua formação profissional. Entendendo aí, como eu disse, a condição desse aluno de leitor, escritor, de textos pertencentes ao gênero acadêmico, sempre entendendo que esse aluno tem que produzir de uma forma que a comunidade se beneficie. Então, ela tem outra linguagem própria, ter uma linguagem que seja acessível realmente a diferentes contextos. E a agregação de recursos de vidros institucionais, de oficinas educativas, treinamentos técnicos, publicações científicas e tutoriais em uma só plataforma. Então, a gente quer reunir tudo isso, esse é um dos resultados, um conjunto de páginas de acesso livre na Wikiversidade, que nós já iniciamos, eu vou mostrar para vocês depois. E a partir de 2022, que começou agora, nesse ano, uma plataforma CEMOC que nós estamos, nós iremos viabilizar na Wikiversidade para coordenar as atividades educacionais previstas. Então, esses são os modelos, esses são os resultados que a gente espera com esse projeto, então, ele está no início. Nós temos a página, que eu vou mostrar para vocês, então, quem quiser participar, quem quiser já alterar, a gente super aceita as contribuições que venham a acontecer. E alguns instrumentos que a gente está utilizando são questionários, que foram adaptados, já utilizados na versão em inglês, nós estamos adaptando para o português e vamos aplicar nos alunos, que eu vou mostrar para vocês. Um relacionado a como que o aluno enxerga essas atividades enquanto retenção de conhecimento, enquanto crescimento dentro da temática que ele estudou, e o outro especificamente com a produção escrita dele. Então, a gente tem um momento anterior à primeira oficina que ele faz, ele produz um texto de uma temática específica, aí ele participa das edições, das oficinas, trabalhando com as edições, vai produzindo os novos textos, e ao final desse processo, a gente avalia essa produção escrita dele para ver o quanto que essa atividade impactou neste aluno enquanto produção escrita, produção do texto, que é uma vertente que a gente tem bastante dificuldade nos cursos, que é o aluno saber escrever com propriedade e transmitir conhecimento por meio da comunicação escrita. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, a gente tem, eu vou abrir aqui os links, já deixei aberto, para vocês terem uma ideia de como é esse questionário, que aí a gente está finalizando para poder aplicar. Eu já vou fechar aqui. E aí a gente abre para a discussão. Esse está aparecendo já? Então, este é um protocolo de... É uma entrevista que a gente faz pré e pós a atividade com o aluno na parte do texto da produção escrita. Então, a gente investiga primeiro, a primeira parte é o acesso às experiências que o aluno já teve com esse tipo de texto envolvendo conteúdos relacionados à formação na graduação. Então, se ele já tinha lido textos, a maioria já leu, então a gente quer tentar entender um pouquinho esse processo do aluno antes de participar da oficina. Então, qual a frequência que ele leu? Então, tem várias questões aqui que a gente vai tentar levantar uma pesquisa formal, a gente não consegue fugir muito disso, que nós pretendemos desenvolver. e a opinião dele com relação a esse texto foi positiva, negativa, então tem perguntas fechadas, perguntas abertas, que nós vamos ter uma análise tanto quantitativa como qualitativa dessa produção do aluno. E aí, depois eu deixo aqui disponível, quem quiser dar uma olhada com calma, nós vamos ter um tempinho ainda. o outro questionário é este, que é esse adaptado do Cebalos, que já foi publicado em 2021, ele originalmente era na língua inglesa e a gente traduziu, estamos adaptando, são questões relacionadas àquilo que eu disse, de como o aluno aproveitou essas atividades que a gente desenhou durante a disciplina e para a gente tentar avaliar o quanto, qual foi o impacto dessas atividades na formação dele e na retenção de conhecimento principalmente. E essa é a nossa página na Wikiversidade, o projeto Saúde Auditiva, nós temos aqui a descrição do projeto, então fiquem à vontade, por favor, entrem e participem. A gente tem aqui a descrição de quem faz parte, o resumo disso tudo que eu falei, os objetivos que eu apresentei agora, os parceiros, os nacionais, internacionais, a gente já deixou, quem nos ajudou isso foi o Lira, quem tem contato com o Lira deve conhecer, ele que fez essa, deu o start nisso, a gente está alimentando, então tem os primeiros passos aqui com todos os tutoriais, os vídeos para que o aluno consiga acessar e começar a edição criar, desde criar o nome de usuário, está tudo aqui disponível, as universidades e parcerias que está em construção, mas já tem aqui alguma questão, aí vocês podem ficar, e as oficinas e atividades que a gente vai alimentando, desde 2021, quais são as disciplinas que a gente trabalhou e as outras disciplinas que ainda virão a ser trabalhadas, então vai estar tudo aqui descrito ou aqui desde, tem uma linha do tempo aqui, e culminando com o nosso projeto que vai se encerrar em abril de 2024, então nós temos história para contar ainda, então obrigada, eu deixo aperto para a gente poder discutir algum assunto. Estela, a gente ainda utiliza o auxílio formal da parte da biblioteca da UFSC, nossos colaboradores, com relação ao curso de busca em bases de dados, então toda a parte formal, ainda para o aluno, a partir de buscas em bases, em artigos científicos de qualidade, elaborarem esses verbetes, elaborarem esse artigo a ser publicado, então nós contamos sim com não uma parceria estruturada, mas uma parceria que já acontece para outros nichos dentro da universidade, apesar de não estarem efetivamente integrando o nosso projeto, mas a gente tem a parte dos colaboradores da biblioteca da UFSC muito presentes nas nossas pesquisas e é o que dá então essa segurança para a gente acompanhar esse processo de conhecimento, de construção pelos nossos alunos com materiais de referência e de qualidade, nacionais, internacionais, para que aí sim possam fazer essa tradução para a linguagem que a Wikipédia pleiteia. Então, tem funcionado nesse sentido sim. A minha experiência nas disciplinas é que a permanência infelizmente ainda é muito pequena dos alunos, pós-disciplina. Então, tem alguns sempre que são mordidos, já que a Lilian usou esse termo, que são mordidos pelo vírus da Wikipédia, mas a gente ainda não tem uma adesão, uma permanência da adesão após a disciplina, que acho que é um grande desafio ainda virar essa chavinha na cabeça do aluno de graduação, de pós-graduação para, especialmente, a área da saúde, que é uma área muito clínica. Então, eu quero sair, eu quero atuar, eu quero ser fonaudiólogo, testar aparelho auditivo, fazer exame de audição, enfim. Dentro da própria fonaudiologia, a gente ainda encontra barreiras, muito clínica. Então, quando a gente tenta tirar esse enfoque clínico mais para o enfoque da promoção, da prevenção, mais o enfoque de saúde pública, saúde coletiva, a gente já tem essa dificuldade. E fazer essa virada de chavinha do aluno é um processo bem desafiador. Eu achei ótima a tua pergunta, Estrela. Realmente é desafiador. Eu acho que a gente tem aqui dois projetos muito díspares no sentido de que, obviamente, vocês estão super avançadas no detalhamento e na complexidade do projeto, até na pós-graduação. Eu sou ainda iniciante lá na graduação, com os alunos de graduação, a gente está bem no iniciozinho, assim, mas, quando a gente fala de dois campos muito distintos, o design, no meu caso, e a fono de audiologia, eu acho que tem uma questão aí com relação às fontes muito delicada, porque o design, por ser design, você encontra, as pessoas falam sobre design em todos os lugares possíveis, no FaleiPasseiDireto.com.br até Bauhaus, não sei aonde, etc. Então, o desafio inicial é discutir com os alunos o que é uma fonte confiável para começar, para eles entenderem que tipo de fontes são críveis, que tipo de fontes podem ser utilizadas. A própria Wikipédia já tem um guia com relação a isso, quanto às fontes que podem ou não ser utilizadas. Já utilizamos em trabalhos fontes que foram rejeitadas pela Wikipédia. Então, é um exercício permanente de entendimento de como fazer uso dessas fontes, por isso que eu acho que no caso do design é um trabalho muito legal de iniciação científica mesmo, de entendimento e de questionamento também do tipo, só num artigo científico universitário que está presente em uma fonte confiável, que outros lugares, fontes, podem ser confiáveis também nesse sentido, como avaliar isso, até para a gente romper um pouco e não reproduzir nas ferramentas Wiki, talvez, tudo aquilo que a gente engessa muito, de certa maneira, na universidade, e eu acho que nesse sentido é um desafio de uso das ferramentas Wiki. E com relação à pergunta, obviamente, sobre a continuidade do uso, se torna muito difícil porque, no caso do design, porque os alunos querem cumprir os trabalhos, ganhar nota e ir embora, apesar de terem gostado muito da experiência de terem seus trabalhos visíveis e sendo utilizados e lidos por outros alunos, outros pesquisadores, e isso para eles é uma experiência incrível, muda tudo com relação à prática do trabalho, com relação à responsabilidade da escrita também, nesse sentido. Mas eu acho que a saída, ou talvez uma saída possível, sejam as editatonas temáticas, que é isso que a gente vai começar a fazer na escola agora, trabalhar, por exemplo, a história do design por uma perspectiva de gênero, LGBTQIA+, trazer questões de designs não brancos, etc. Eu acho que trazendo, criando essas temáticas e buscando projetos de investigação nesse sentido, eu acho que pode, talvez seja um fator estimulante de congregação de alunos persistirem como editores de Wikipédia, talvez. Não sei, pode ser uma resposta. Com certeza, eu concordo, sim. Eu acho que tem um pouquinho do perfil do aluno, e lá na nossa instituição, nós temos, desde o início, uma assessoria da biblioteca para formar esses alunos na pesquisa científica enquanto fonte. Então, esse trabalho, quem faz é a biblioteca e nós, docentes, é o tempo inteiro, estimulando para que, na área da saúde, a gente trabalha muito com artigo científico mesmo, indexado em revistas, em periódicos que têm indexação. Então, eles vão aprendendo isso desde o primeiro ano do curso. E aquilo que eu disse no início, apesar de a gente perceber que o aluno, quando ele se coloca na posição de editor, ele tem muito mais interesse, ele é o produtor daquele texto e que vai ser divulgado com o objetivo da comunicação e saúde. e eu acho que, assim, a gente percebe um interesse grande no momento da atividade, eles estão super empolgados, mas quem permanece é uma parcela pequena. Só que, assim, apesar desse projeto estar estruturado, porque contou com a participação de vários docentes trabalhando, como falei, com várias mãos, então, acho que por isso que ele ficou, cada um fez a parte que conhecia do processo, então, nós fomos reunindo saberes para que esse projeto se constituísse dessa forma, nós estamos no início, então, assim, no início da utilização dessa ferramenta. Então, agora que a gente fez esse questionário, agora que nós, a gente criou esses instrumentos para tentar avaliar de uma forma mais objetiva o impacto dessas atividades dentro da sala de aula. Então, os resultados ainda nós não temos deste, nem dos anteriores, o que posso te dizer é que poucos permaneceram, e agora, com essa atividade mais, vamos pensar assim, mais global, vamos ver se a gente consegue com que eles realmente continuem editores. Temos algumas experiências, de pessoas que continuaram a editar, quem começou e não termina, mas eu acho que dentro do contexto de uma sala de 40 alunos, vamos ver o que a gente consegue. Não tem sido muito, não tem permanecido um grande número como editor, pelo menos por enquanto, mas, como eu falei, nós estamos bem no início do processo ainda. A gente mostra os resultados, João, tu chama a gente para o próximo e que com o Brasil 2020 alguma coisa, aí a gente apresenta os resultados do projeto. Obrigada por ter cedido o seu tempo. Obrigada, gente. E aí Obrigado.